No quadro Soluções de hoje, a arquiteta Carolina Portes preparou uma dica super especial para você. Olá! Hoje no quadro Soluções vou apresentar para vocês um projeto de um apartamento de um jovem casal, onde o principal objetivo foi fazer a integração dos ambientes de sala de TV, sala de jantar e cozinha, para deixá-los mais funcionais e aconchegantes. Começando pela cozinha, onde a área é muito boa, utilizamos bastante o espaço e mantivemos os pontos existentes de água, gás e elétrico, onde deu partido para o layout do projeto. Logo na entrada, você se depara com duas portas em espelho, onde se encontra o dispenseiro, um armário bem profundo com bastante espaço para guardar os mantimentos. Seguindo essa profundidade, foi colocado ao lado a geladeira e a torre de forno micro-ondas, onde foi feito todo esse complemento do armário. A frente desse armário espelhado foi feita uma bancada de refeições rápidas, que divide com a sala de jantar. Ao lado da bancada de refeições rápidas, aproveitamos essa profundidade. Para o lado da cozinha foi feita uma torre, onde colocamos portas de abrir para guardar louças, um pequeno espaço para vinhos e gavetas. Abaixo da pia foram projetadas duas portas de abrir, onde aproveita o canto. Abaixo do coquetop foi feito um gavetão para colocar panelas e dentro dele mais uma outra gaveta para colocar os talheres. Ao lado foi colocado um porta-tempeiro, mais gavetas, duas portas de abrir e duas portas vasculentes. Na churrasqueira foi trocada a frente do revestimento, foi projetada uma tampa para esconder a boca e abaixo duas portas de abrir para guardar carvão. Toda a marcenaria da cozinha foi projetada pelo nosso escritório. O MDF escolhido foi o albero da Duratex, algumas portas em vidro pintado na cor Fendi e a laca que também recebeu a cor Fendi, que fez toda a composição com o projeto. Optamos o Salisson para aplicar na bancada de refeições rápidas e na bancada da cozinha. Recebeu essa tonalidade neutra para compor com o restante dos materiais escolhidos. A sala de jantar foi totalmente integrada com a cozinha. Foi projetada uma mesa em vidro para trazer mais leveza. E essa mesa em vidro passa por baixo da bancada de refeições, trazendo essa volumetria interessante para o ambiente. Aqui na sala de TV recebeu uma atenção especial. Quando entra no apartamento, a primeira coisa que se depara é a estante. Então foi projetada uma estante bem volumosa, que ocupou toda a extensão da parede da sala. Foi projetado ao fundo o MDF Albero, com alguns nichos bem simétricos que receberam a laca Fendi. Marcando bem a circulação do apartamento, foi projetado dois apareadores iguais e receberam revestimento de espelho, abaixo duas portas de abrir em laca com prateleira interna. Aqui no apartamento não existia uma porta para o corredor dos quartos. A solução que encontramos foi projetar uma porta painel, que tem a opção de isolar ou não da área íntima. O gesso já existia no apartamento, então foi feito só o projeto de iluminação. Foi distribuído melhor os pontos e escolhido um lustre que chamasse bastante a atenção. Para finalizar o quadro de hoje, o que eu posso passar para vocês é que quando se trata de integração de ambientes, é muito importante que o arquiteto possa projetar os móveis sob medida. Isso facilita para ele atender as necessidades do cliente e permita que ele use a sua imaginação, como aconteceu no quadro de hoje. Até o próximo programa! MADEPLAST 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 Telefone 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 392-1878 Programa Casa Sul Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15 A Casa da Porto Belo MADEPLAST MADEPLAST A Inovação da Madeira Sevi Mar Especial para a sua cozinha e para você Iloficial Mais beleza pra você MADEPLAST